O Rafael Estevam e o Ramon. Olha o Anderson cruzando na grande área. Juninho, falta já marcada. Seja autorizado, tem como é direito. Bola erguida no segundo, o Paul Glenson. Tenta fervendo, autorizado, direto. Gosta de fazer isso, né? Tentar o Olímpico. Agora seja autorizado, ergueu perigosamente. Cabeçada, defensiva, gosta. Pegou corta na outra vez, o Palmeirinhas. Voltou como o Roberto no cruzamento da cabeça. Vai na trave. Outra vez, espirrou o taco para quem chega. Bola ajeitada, com o Balotelli tentou. Afasta o Palmeirinha. Thiago vai tentar o drible. Gosta dessa jogada. Infiltração, brigaça para o Jonathan. Espirrou o taco, Luquinha. Outra vez a Jonathan fez o drible. Ajeitou o centro, a vontade vai para a batida. Passa com muito perigo. Agora sim, a Cândido para cobrança do escanteio. Vai ser autorizado. A boleguida no segundo. Pau, tira de soco. Afasta, Thiago. Estevam, trabalha. Capitão do time. Vinte às quartas, já para o giro. Cutucou, trevesco, Ramon. Entrada perigosa. Olha o Morro Velho, a batida. Falhou! Tolotele. As opções do Palmeirinhas são maiores que do Morro Velho. Escapou e Luquinhas. Essa descida. Olha o Palmeirinhas entrando na grande área. Luquinhas faz o corte. Número prendeu. Vai para a batida. Da rede. E pelo lado de fora. Outra vez, descida. Vai descer. O Palmeirinhas perigosamente vai para o cruzamento. A bola é erguida. Buscava o Cicinho. Passa por ele. Jonathan escorregou. Botou com o Cicinho. Faz a proteção. Papel de pivô. Ajeitou. Prendeu. Vai para a batida. Nós temos. Segura, Thiago. Ô, Rodrigo. Também o Thianderson ganha. Nesteira vai para o cruzamento. Desce outra vez o Palmeirinhas. Bola é erguida. Passa por toda a extensão. Foi para a linha lateral. Sendo contra-ataque o Morro Velho. Extensão feita na direita. É para o Rafael Estevão. Gosta disso. Vai abrir o compasso aí. Dominou. Prendeu. Vai cruzar a grande área. Bola é erguida. Na cabeça. Passada. Chegou a faça do Palmeirinhas. Escanteio, Rodrigo. Douglas Rodrigues. Tipe Pedro. Grande audiência no YouTube. Deixe seu like. Não esqueçam. Outra vez para o cruzamento. Ô, o Morro Velho. Extensão feita nas mãos do Gleison. Estava esperto. Bem posicionado, né, Rodrigo? São as semifinais para você. Mais tarde tem a Associação Canadá e Nacional. Primeiro jogo. Vitória da Associação 1x0. Olha o Gabriel tentando experimentar nas mãos do Thiago. Vai lá para o B.A. para sair jogando. Ô, o Morro Velho descaindo da direita. Vai para o passe curto. Lançamento, bom toque. É para o Sevan. Vai tentar o cruzamento. Está com o pé esquerdo. Boleirinha direto nas mãos do Gleison. Queimbal, se não, solta. Bem aqui. A gente vai em formato também, Roger. E furou o Rafinha. Sobrou com o Palmeirinhas. O Zé na direita. Luquinha vai para o cruzamento. Ajeitou. Prendeu na grande era. Fez o balanço de corpo. Linha de fundo. Cruzamento feito no toque. Vai entrando. Sacou muito perigo. Quase gol contra. Tareia ali no canto da bandeirinha de corda. Olha o Luquinha. Ajeitou na direita. Prefere erguir na grande era outra vez. Diogo. Autorizado. Estevão ergueu. Gleison. Tira de soco. Quer fazer um gol olímpico no Gleison? De qualquer jeito, hein? Vai descer o Palmeirinhas. O contra-ataque. Leal Salino. Já mete a frente. Vai rolar o Luquinha. Luquinha prendeu. Raceiro. Que bom não. É para o Gabriel. Tem velocidade. Gabriel colocou a frente. Quem pega? Outra vez Gabriel. Ajeitou. Prendeu. Repita o toque. Bruncice. Batida. Para fora. Parece que é mais forte agora, hein? Luquinha, terceira direita. Vai para o cruzamento. Bola erguida. Raceiro. Afasta o Hudson. Faltou o jogo. O treino do Vela Espana. Bola sobrada atrás. O Iago vai para o cruzamento. Bola erguida. Com o Cicinho perdido. Está a frente. Já subiu a bandeira, né, Rodrigo? Subiu. Subiu. Sim. Rosa Luiz. A bandeira. Olha o Estevão lançando a frente. Liberta a esquerda. Bola foi feita. E abre o Balotelli. Chegou a faça do Marabá. Outra vez Balotelli. Ajeitou. Prendeu. Vai na batida. Com o pé direito. Bola erguida. Quem sabe agora a cabeçada. Chamou. Que ele vem. Não vale. O impedimento é pagado. Apita o árbitro. Recomerça o jogo. Estevão Nera do Círculo Central. Vai para o lançamento longo. Bola erguida. Para o Balotelli. Forte demais. As mãos do Gleison. Esse é o primeiro jogo por 1x0. Faz grande campanha. Para o Vinicius lançando a frente. Vete para o Balotelli. Não tem impedimento. Saiu de trás. Balotelli vai para o toque. Gleison. Foi mais arrojado o Gleison, Rodrigo. Outra vez Juninho. Tocou na direita. Gabriel. Outra vez atrás com Juninho. Camisa 10 às costas. Arcângel desce. Vai tentar a batida. Ele limpou para esse primeiro. Passa com o perigo. Entrou. Chama que ele vem. Gol. Do Palmeirinha Juninho. Não mira, pensa. Ele vai para o avanço. Olha o Gabriel. Chamando para o carnaval. Entra na grandeira. O Gabriel vai para a batida. Perigosa gol. É encerro das mãos do Thiago. Como você bem disse. Belo Horizonte recebendo o sinal da TV Banqueta. Eles dizendo que o Cicim foi comemorar o gol na torcida do Morro Velho. Olha o cruzamento feito na grandeira. Desce o Palmeirinha. Fazes palmas. Chega com tudo o Thiago. Para a cobrança da falta. Já autorizado. Correu para a bola direto. Gleison. Voltou. Afasta o Marabá. Daqui a pouco é eleição para você. Como é que está o jogo da sua visão, Fred? Já já você fala. Olha o Luquinha atacando. Dez palmeirinhas. Luquinha correu para a bola. Batida. Espetacular. O Thiago. Voltou outra vez. É com Juninho. Dominou. Prendeu. Vai experimentar. Toca a culto. Voltou com Juninho. Dribulou. Vai com o pão esquerdo. Travado pela marcação. Gabrielzinho. Faleu. Afasta o burro velho. Outra vez está jogando o Balmeninhas. Extensão feita. Na direita para o Luquinhas. Dispara o Luquinha. Ele vai para o lance. Perto da grande área. Dominou. Prendeu. Vê a passagem. Batida. Espetacularmente o Thiago. Outra vez o Thiago. Ganhou na bola. Sai dominando. Vai tentar experimentar. Batida. Espalma o Thiago.